Um ataque suicida nesta quinta-feira na Universidade Militar Marechal Farrin, em Cabu, no Afeganistão, deixou pelo menos seis mortos e vários feridos. O insurgente tentou entrar no local, mas foi identificado e parado por soldados que faziam a segurança da primeira entrada. O agressor ativou os explosivos ao ser descoberto pelas forças de segurança, que o mataram na entrada da academia. Por enquanto, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. O agressor ativou o atentado.